Bom dia pessoal, hoje é sábado e vai rolar festinha aqui em casa hoje, vai ter churrasco com os amigos, olha que legal E eu vou gravar pra vocês, uns amigos nossos de muito, muito tempo E daí a gente marcou um churrasquinho aqui em casa hoje sábado e daí eu vou gravar pra vocês O Daniel tá dormindo, o Hélito foi ali no material de construção comprar um negócio pra gente fazer um, colocar mais uma luz ali fora Porque vai ser, como vai ser churrasco, então vai ter que ser a churrasqueira lá fora e daí pra ficar mais aceso, né? E daí gente, eu estou aqui sentada, acabei de tomar meu café e daí eu tenho que ir lá fora limpar a varanda que a Bela fez uma bagunça lá fora E ontem choveu o dia inteiro, vocês não tem noção, o dia inteiro choveu, gente, a noite, a tarde, a noite, tudo E daí o Daniel não foi pra escola, porque como vocês sabem, eu levo ele de bicicleta, então não deu pra eu ir, né? E é isso, a Bela tá agoniada lá porque o Hélito saiu Como que pode, né? Como que pode, Miria? Tira um pouco dessa luz, pronto Então, gente, é isso Aí eu vou... Que, 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 que? Hum, Bela entrou aqui, peraí, deixa eu colocar ela lá fora, porque senão ela vai lá acordar o Daniel Por isso que eu vou arrumar essa casa ainda Na verdade eu fiz faxina, né? Então, pra já ficar arrumado Pra já ficar organizado, pra eu não precisar faxinar a casa, então eu já faxinei E esse cabelo, Miria, ele tem vida própria, tem dia que ele tá lindo, maravilhoso, tem dia que ele tá uma bagaça Parece que eu lavei com shampoo de laranja Mas hoje até que tô gostando dele, gente, só isso aqui, ó Isso, crrrr Esse cabelinho aqui que não tem condições Mas tá bom, né? Tá domadinho, lavei ele antes da noite e dormi com ele assim, ó E é isso Então eu vou organizar aqui E mais tarde eu volto aqui Pra gravar pra vocês Agora eu tô chegando, eu vou lá ajudar ele a arrumar o negócio Terminando de arrumar as coisas Agora eu vou tomar um banho Já terminei de arrumar a casa, arrumar as coisas Pra gente ir lá no mercado e comprar algumas coisas E, então, partiu tomar banho e se arrumar, né? Gente, eu me arrumei e fui lá pro mercado rapidinho E aí a gente comprou umas coisinhas aqui, ó E lá pra comprar Mandioca Aí eu comprei congelado assim, ó Que é prático, né? Suco Um só refrigerante Um manual Nós tínhamos falado que ia trazer mais um Refrigerante Acabou que a gente não pegou Eu ia pegar Aí Dois bandejinhas de linguiça E o Elk vai lá comprar um espetinho E uma E uma boia pro Daniel Vou guardar essas coisas aqui E esperar o pessoal chegar Com o olho aqui Que eu acho que é melhor, né? Do que deixar assim Eu acho que eu vou guardar minha chave, tá aí? Uhum Aqui Aqui Não quer ver dentro, não O quê? Não quer ver dentro, não Ó Tava aqui organizando Guardei toda a louça Só ficou duas colheres aqui E aqui Essa panela aqui Eu vou fazer o arroz Aqui já está a mandioca E eu vou cozinhar agora E aqui Eu já arrumei tudinho aqui Só falta Tirar aqueles dois panos lá do varal A gente não sabe Você vai fazer aqui Ou ali na frente Por quê? Porque aqui está chovendo muito E daí Vai que na hora do churrasco Está chovendo, né? E daí a gente Está pensando E deixa eu mostrar Para vocês O batom que eu estou usando Porque depois me perguntam E eu não sei Então deixa eu falar já Tá bom? Ó É esse daqui Que eu comprei Da Ruby Rose Ele fica muito Lindo na boca E ele é o número Duzentos e oitenta e seis Mate Tá? Não vai focar Mas é o número Duzentos e oitenta e seis Tá bom? E é essa cor aqui Ela é muito linda E daí gente O Wellington foi lá Comprar espetinho Que já vem espetinho pronto Eu mostro para vocês Quando chegar aqui E daí a gente vai esperar As pessoas chegarem Porque a gente marcou Para Sete horas da noite A gente marcou E daí vão chegar Alguns amigos nossos E aí eu vou filmar Para vocês Tá bom? Então eu vou terminar De organizar Algumas coisinhas Que sempre fica, né? Fora do lugar E é isso Aí quando chegar o pessoal Eu gravo para vocês Gente, eu não sei Se eu falei para vocês Que a minha sogra Estava aqui Aqui em casa não Ela estava aqui Em Cuiabá Só que ela não veio Aqui em casa E eu tinha comprado Essa rasteirinha Aqui para ela, ó E daí como ela não veio Eu vou usar Porque ela não veio Aqui em casa Ela simplesmente Foi embora Tá Daniel diz que está Se coçando todo Algum bichinho deve ter É pernilongo? Eu acho que sim Aí ela foi embora Ela não passou aqui Daí tipo Eu tinha comprado Para ela, né? Então vou usar, né? Porque ela vai demorar Para voltar agora Aí quando ela vir Ela compra de novo Outro para ela Né? Eu acho que alguém chegou Vou lá ver Era o Hélito que chegou E agora eu vou mostrar Para vocês, ó Ai, nem dá para ver Mas está escrito Ó, está escrito Encontro de amigos hoje Uhul Aí eu coloquei ali Para quando ele chegar Eles verem, né? E... Ai, esse cabelo aqui Me irrita, gente E aí Eu vou mostrar para vocês aqui Mas não me mostra Tá, não vou te mostrar Que o Hélito trouxe a carne Vou mostrar para vocês Os espetinhos Que a gente já compra pronto Para agilizar Ó, aí ele trouxe frango É carne, né? Que essa aqui é espetinho de carne E esse aqui é espetinho de... Espetinho de cafta Medalha Aí ele trouxe um de cada E daí trouxe esse daqui Que é espetinho... Medalha Medalha Acho que é isso Ó Aí ele trouxe para colocar No espeto de braça E aí agora Vou colocar ali na geladeira Para poder ficar lá Até o pessoal chegar E o Hélito vai assim Deixar o rasqueiro agora Eu vou ver que horas são Para poder fazer... Colocar Eu vou colocar O Daniel colocou uma árvore de Natal ali Ô filho Você colocou uma árvore de Natal A Natal já passou Ó O Hélito foi lá Comprar esses banquinhos Comprou cinco E daí tem as cadeiras, né Da mesa E daí dá E o banco amarelo E aí eu vou colocar a mandioca Para cozinhar agora Ou eu vou esperar Porque eu acho que essa mandioca Não demora muito É boa comer na hora, né gente E aí eu vou fazer um arroz Mandioca E espetinho Que eu mostrei para vocês E aí A casa está aí E aí Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vai! 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 Gente, eu vou pro The Voice! 59! Vai! 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 Vou pro The Voice! Vou pro The Voice! Mais eu vou pro The Voice! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí curtimos o nosso churrasco, né? E daí foi isso, gravei um pouquinho pra vocês aí, pra compartilhar um pouquinho pra vocês. E o Daniel quer se aparecer, né? Como sempre. Não, mãe, não era isso. Não se esqueçam de dar o like. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.